Em 2050, a viagem no tempo já é possível graças ao avanço científico. Adam, o protagonista do filme interpretado por Ryan Reynolds, tem que voltar no tempo para impedir que a viagem no tempo seja inventada, porque a vilã, Maya Soren, interpretada por Katherine Kinner, estava utilizando esse recurso para o seu próprio benefício. Adam, que deveria voltar para 2018, volta para 2022 e encontra consigo mesmo aos 12 anos. E juntos, Adam e Adanzinho se juntam para impedir que essa tecnologia seja usada de forma errada e acabam aprendendo uma importante lição de amadurecimento. Ativa os motores e a suspensão de descrença para viajar conosco nesse mundo cópia. Não adianta muito ficarmos pensando nos paradoxos que circundam a questão da viagem temporal. Cada novo filme de viagem no tempo estabelece suas próprias regras, faz piada com os outros filmes e cria os seus próprios problemas. Essa é uma dimensão que está fora do nosso alcance e não precisamos sair em todo filme catando esses detalhezinhos, a gente pode só tentar entrar na narrativa. Em Projeto Adam, a viagem temporal serve a um propósito maior de cura de traumas do passado e de amadurecimento pessoal. Adam pede seu pai enquanto é jovem e tem que crescer carregando esse peso. Isso o torna um homem que, apesar de ser todo fortão e galã, também tem seus traumas internos. Apesar das dores envolvidas nesse processo, aprender a lidar com essas questões amadurece o ser humano. Por outro lado, é numa conversa consigo mesmo, ainda mais novo, que Adam aprende a lidar com a perda do pai. Em sua vida, Adam se fechou depois da morte do pai e transformou a tristeza em raiva. É somente quando ele se encontra consigo mesmo, ou seja, quando pondera sobre o que ele se tornou diante do que ele era, é que ele percebe isso. Ele olha para o passado que não queria aceitar e aprende a lidar com ele. Em nossas vidas, várias coisas que nos acontecem podem nos marcar negativamente, mas é lidar com elas, como elas são, é que é a melhor forma de enfrentamento. Não precisamos transformar a realidade em sofrimento, precisamos enxergar que existe um sentido para aquele sofrimento e para além daquele sofrimento. Abafar ou ter emoções que não correspondem com o que realmente ele é mandado pode nos tirar dos eixos e desregular nossas vidas. Enterrar o passado é tão perigoso quanto ignorá-lo. Essa metáfora de uma auto-reflexão na conversa do Adam adulto com o Adam criança mostra essa revisitação dos traumas do passado com um enfrentamento para a reavaliação de como crescemos e é necessária. Lidar de forma errada com as circunstâncias que nos cercam e com os sentimentos que passamos é fundamental. Adam se torna um homem forte por fora, mas ainda está quebrado por dentro. Ele precisa ser reconstruído e faz isso numa auto-reflexão. A ironia aqui é que o Adam adulto pergunta para o Adam novo. Como é que você ficou tão esperto? E o Adam novo replica. Como é que você ficou tão burro? Na medida que Adam cresce, ele não soube lidar com a sua tristeza pela morte do pai e a transformou em raiva. Ele não lidou corretamente com essa angústia e tentou revertê-la de uma forma que ele se colocasse como juiz ao invés de um agente passivo. Enquanto na tristeza somos um tanto quanto passivos porque aconteceu algo contra nós que julgamos que o justo é responder com choro que chama para si as rajadas de dor, na raiva somos meio que ativos porque redirecionamos essas rajadas para fora de si, para o outro e em qualquer um para que não citamos a dor. Na raiva, temos igualmente um senso de justiça que tanto nos faz ver como errado o que nos causou raiva como nos faz ver como certa a nossa reação de ter ira contra o nosso alvo escolhido. A Bíblia nos diz para examinarmos a nós mesmos e nem sempre tivemos que fazer isso nos encontrando com nós mesmos do passado mas ir olhando para nós, para dentro de si. Precisamos saber se é justa a ira que nós sentimos mas principalmente precisamos nos avaliar para dominar nossos próprios pecados. Porém, a Bíblia não nos chama para encontrar as respostas em nós mesmos. Ela chama os cansados e sobrecarregados a irem a Cristo e os pecadores a confiarem no seu perdão. Não é em si mesmos que achamos a cura, o perdão e o alívio mas em Cristo Jesus, o Salvador. A Bíblia nos informa que o projeto Adão não cumpriu seu propósito por causa das falhas causadas pelo pecado. Porém, o projeto Cristo foi bem sucedido. Ele que é o segundo Adão. Ele se orgulhará de suas obras. Sua missão foi consumada. Os que creem e se arrependem dos pecados causados pelo projeto do primeiro Adão serão salvos com Cristo e reinarão com ele para sempre. Em Cristo, o segundo Adão, podemos colocar nossas tristezas e falar de nossas raivas. Em Cristo, nossos pecados são perdoados pela fé no seu sacrifício. O projeto Cristo triunfará e salvará todos os que nele creem. Creia e viva no segundo Adão que entrou no tempo para corrigir tudo aquilo que nós fizemos de errado. Amém.